O que é o esquema de autossacrifício que afeta tanto os relacionamentos com pessoas narcisistas? Como se forma esse esquema na personalidade? E uma vez que você tenha o esquema de autossacrifício, o que você pode fazer a respeito para que você aprenda a se priorizar e se sacrificar menos, sofrer menos nas relações? É exatamente isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então, se você tem interesse pelo tema, por favor, se inscreva no meu canal, ativando notificações para ser avisado quando eu postar um próximo vídeo. Deixe seu like aqui nesse vídeo para que o YouTube possa entregar para mais pessoas e assista até o final, porque eu vou te explicar então com detalhes o que realmente é o esquema de autossacrifício, como que ele se forma e o que você pode fazer a respeito. Esse vídeo foi recomendado pela Edith Xavier, pela Luz Souza, pela Kátia e pela Sarita Alves, que são pessoas que acompanham o meu trabalho aqui no YouTube, comentaram em um vídeo anterior onde eu havia perguntado se vocês tinham interesse pelo esquema de autossacrifício e elas comentaram então de forma afirmativa, dizendo que tinham curiosidade. Então, agradeço a todo mundo que interage com os meus vídeos, a vocês que comentaram pedindo esse vídeo. Agradeço a demais pessoas que eventualmente tenham comentado e no momento que eu gravo esse vídeo não fui capaz de verificar, mas então esse vídeo é especialmente para vocês. Então, o que seria o esquema de autossacrifício? Dentro da abordagem que eu trabalho com transtornos da personalidade, a chamada terapia do esquema, criada pelo psicólogo americano Jeffrey Young, nós entendemos que a personalidade é formada por necessidades emocionais. Necessidades como, por exemplo, a necessidade de um vínculo seguro, a necessidade de termos autonomia e independência, que seria uma segunda necessidade, a necessidade de liberdade de expressão e expressar sentimentos e opiniões válidas, a necessidade de limites realistas e apropriados para a idade e, finalmente, a necessidade de espontaneidade e lazer. Todos nós temos essas cinco necessidades emocionais. Elas precisam ser atendidas para que a nossa personalidade se forme de forma saudável. Só que, claro, o ambiente, a qualidade afetiva dos cuidadores, os estímulos, a rotina, nem sempre dão conta de suprir devidamente essas cinco necessidades emocionais. Então, nós crescemos e a nossa personalidade tem alguns padrões, alguns traços de comportamento, alguns traços da personalidade. Esses traços, dentro da teoria do Jeffrey Young, são os chamados esquemas. Então, existem diversos esquemas, como inibição emocional, padrões inflexíveis, abandono, defectividade, privação emocional, tantos outros, e um deles é o esquema de autossacrifício. O esquema de autossacrifício pertence ao quarto domínio dos cinco domínios, que cada um possui vários esquemas. Então, o quarto domínio é o domínio de direcionamento para o outro. Ou seja, é uma tendência comportamental que nós temos que estimula o nosso comportamento, o nosso olhar, no direcionamento para o outro, para as pessoas com quem nós temos vindo. E, uma vez que nós temos traços, que nós temos esquemas de direcionamento para o outro, a nossa forma de perceber o outro, a nossa forma de se relacionar, ela tem esse viés, ela tem esse padrão comportamental disfuncional, desadaptativo. O esquema de autossacrifício, então, nada mais é do que uma falha no nosso direcionamento para o outro, um padrão atípico na forma de olharmos para as outras pessoas. A pessoa que tem autossacrifício, ela aprendeu a inibir a sua necessidade, a inibir o seu desejo, a sua opinião, a sua vontade, sempre priorizando a necessidade do outro. Então, ela sacrifica a si própria para que ela possa atender o outro. E como que se dá, então? Como que ocorre a formação do esquema de autossacrifício? Geralmente, quando a gente cresce em ambientes que não atendem, muitas vezes, a nossa necessidade de vínculo seguro, e esse vínculo, embora nós possamos ter vínculo com cuidadores que possam ser afetivos, relativamente bem-intencionados e tudo, mas é um vínculo atípico no sentido de que a forma de receber afeto, ela é sempre condicionada ao nosso desempenho, sempre condicionada à nossa disponibilidade, sempre condicionada à nossa capacidade de atender o outro, de fazer aquilo que o outro espera, de fazer aquilo que o outro espera de nós. Então, a pessoa até se sente amada, desde que ela seja aquilo que o pai ou a mãe espera que ela venha a ser. Ela até se sente admirada, desde que ela não frustre as expectativas do pai ou da mãe. Ela até se sente protegida, até recebe atenção especial, muitas vezes é até mimada, desde que ela nunca abandone o pai, nunca abandone a mãe, nunca desaponte, nunca faça nada de diferente. É aquela coisa típica de filhos de mães narcisistas. Então, a mãe narcisista, por definição, ela projeta as suas expectativas no filho ou na filha, muitas vezes de forma rude, agressiva, e às vezes de forma superprotetora. Então, a mãe narcisista pode se dar desses dois extremos. Ou ela é excessivamente agressiva, punitiva, vingativa, ou ela tem aquela colagem, que o pessoal da psicanálise chama de simbiose, que é quando ela se projeta demais na filha e ela busca satisfazer as suas frustrações, a sua expectativa através da vida do filho ou da filha. Então, de qualquer que seja o caso, a pessoa cresce, o indivíduo então que tem essa mãe narcisista, ele cresce aprendendo que ele precisa se doar excessivamente para satisfazer essa outra pessoa. Uma outra forma de desenvolver o esquema de autossacrifício é quando a gente cresce num ambiente com pessoas muito agressivas, pessoas que batem, que agridem fisicamente, ou pessoas que são instáveis emocionalmente, que mudam de humor rapidamente, que de uma hora para outra ficam muito rudes, muito severas, insatisfeitas, não têm habilidades sociais, não sabem pedir desculpas, não sabem estabelecer limite de forma saudável, é sempre com ameaça, com punições, sempre com um tom de voz muito alterado, uma frase que elas ouvem que elas não gostam já muda completamente o humor. Então, a criança, ela não quer passar por isso. Para o cérebro de uma criança, hiperresponsivo por conta de questões emocionais, isso é um estresse, é muito frustrante, o pai ou a mãe estar estressado. Então, a criança aprende a se inibir para que ela não passe por isso. Porque para ela é angustiante, é frustrante. Então, ela aprende a fazer o que o pai ou a mãe esperam. Ela tenta não dar trabalho, ela tenta não desagradar. E aí ela vai fortalecendo esse esquema de autossacrifício. E, por fim, uma outra forma de formar o esquema de autossacrifício é quando a pessoa se sente rejeitada, mas, em um determinado momento, ela testa um comportamento de autossacrifício para que ela busque a aprovação, a proteção do outro. Não por coincidência, um outro esquema também do quarto domínio, desse direcionamento para o outro, é o esquema de busca por aprovação e aceitação. É muito próximo do autossacrifício, ele compartilha algumas características. Então, se a criança necessita, ela depende sempre da aprovação e da validação do outro, ela pode aprender a se sacrificar. Ela pode aprender a nunca exigir que a sua necessidade seja atendida, que a sua opinião seja levada em consideração e sempre priorizando a necessidade e a opinião do outro. E, por fim, como que a gente lida com isso? Depois que nós temos o esquema de autossacrifício, o que a gente pode fazer a respeito? Bom, se o autossacrifício, ele é um padrão atípico de direcionamento para o outro, nós temos que flexibilizar ele olhando para a nossa necessidade, olhando para aquilo que é a nossa prioridade. Então, nós vamos treinando tolerar que as pessoas, eventualmente, fiquem frustradas quando nós não fazemos aquilo que elas querem para que nós possamos fazer aquilo que nós queremos. Então, nós temos que treinar, por exemplo, se nós temos trabalho para fazer, se nós temos uma atividade de lazer, se nós temos a nossa carreira para cuidar, o nosso esporte, a nossa performance naquilo que nós queremos, nós temos que tolerar que a outra pessoa pense que nós estamos sendo egoístas porque nós não estamos satisfazendo elas e estamos satisfazendo a nós próprios. Por exemplo, pessoas tóxicas que projetam demais a sua necessidade no outro, pessoas que fazem cobranças, que fazem chantagem emocional, fortalecem o esquema de autossacrifício. Então, uma das formas de nós flexibilizarmos é justamente tolerando, tolerando a sensação de culpa, a sensação de estar desapontando as pessoas e assim por diante. Certo? Então, é assim que se dá o esquema de autossacrifício e a forma de nós flexibilizarmos ele nada mais é do que aprender a nos priorizar. Então, identificar quais são as nossas necessidades, quais são as nossas preferências, a nossa opinião e garantirmos de forma saudável, nunca de forma arrogante, de forma saudável, bem adaptativa, que nós consigamos atender as nossas necessidades. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. caso tenham ficado com alguma dúvida, eu me disponho a gravar um novo vídeo sobre autossacrifício. Só deixem aqui nos comentários, então, as dúvidas de vocês, que eu considero gravar um próximo vídeo falando sobre isso. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho